Agora é oi bebê, agora é meu amor, agora vamos apiar só no que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido alto, não vai ter boca de frente e boca de lado Agora é oi bebê, agora é meu amor, agora vamos apiar só no que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido alto, não vai ter boca de frente e boca de lado Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou?